Seja bem-vinde ao podcast Pedaços de Humanidade, meu nome é Angela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Não estamos todos no mesmo barco. Já me falaram que estávamos, mas dizer isso é fazer vista grossa para os privilégios, é desrespeitar diferenças, individualidades, diversidades. Não estamos todos no mesmo barco. Pessoas com deficiência não são todas iguais. Autistas entre si mesmos não passam pelas mesmas coisas. Somos diversos, somos tantos e temos tantas diferenças. Então não estamos todos no mesmo barco. Ainda que essa fala pareça, tente parecer empática. Ela esconde um mar de capacitismo, fazendo de conta que o outro sabe de fato o que passamos. Então não me diga que estamos todos no mesmo barco, que sabe o que passo porque tem um parente com algum tipo de deficiência, que tem alguma restrição alimentar e que por isso sabe o que enfrento. Não use seu capacitismo como máscara de empatia. Ouça, respeite. Não tente ajudar com o que não entende. Pergunte. Não insista, ainda que eu não te responda como você espera. Então, tratando-me como urgente, com respeito, sem ser invasivo. Não entenderei sua empatia como algo agressivo. Então não fique preocupado se estou chateada. Apenas compreenda que não estamos todos no mesmo barco. me deixe ser. Me aceite como sou. E saiba que não sou igual a você. Este poema Reflexão eu escrevi no final do ano de 2020 e ele foi publicado na quarta coletânea de poemas do projeto Aparire da editora Perce. E dentre muitos outros poemas de pessoas incríveis, ele está, ele consta, né, nessa quarta coletânea. Eu vou deixar o link de onde você pode adquirir o seu exemplar aqui na descrição do episódio. Esse poema foi resultado de um processo bem difícil de autoconhecimento em relação à minha condição de pessoa com deficiência, pessoa autista. Ainda hoje tem muita gente que tira sarro, pessoas muito próximas, pessoas da família, amigos, que simplesmente questionam esse diagnóstico mesmo depois de ele ter sido atestado por médicos e psicólogos. E é muito complicado quando a gente precisa ficar enfatizando a importância de coisas que nos ajudam a perceber que não somos pessoas alienígenas, que não somos pessoas completamente alheias a essa realidade, mas que existe um porquê de não pensarmos nem funcionarmos da mesma maneira que as outras pessoas. A busca pelo diagnóstico começou em 2018 e quando consegui, finalmente, em 2021, passar por um processo de testagem e consultas médicas e, finalmente, ter essa resposta para mim foi um alívio, um alívio, principalmente porque, e acho que isso que muitas pessoas perto, próximas a mim não entendem, passei minha vida toda apanhando, literalmente, fisicamente, mas também sofrendo todo tipo de abuso psicológico e emocional por parte de pessoas que viviam comigo e que hoje fazem um teatro para quem é de fora agindo como se me tratasse muito bem, como se fosse a melhor pessoa do mundo, como se me entendesse, como se as coisas não passassem de brincadeira. E muitas pessoas me tratam como se eu fosse a louca da história, como se eu estivesse exagerando, sendo que a gente ainda precisa de terapia para entender que não é essa a questão. No geral, as pessoas não sabem lidar com quem é indiferente. E quando eu obtive meu diagnóstico em 2021, no ano seguinte a esse poema, em que eu já tinha consciência de que eu funcionava de forma diferente, eu já tinha ouvido muita coisa terrível, muita coisa fora da casinha, muito comentário com a intenção boa. A grande questão é que as pessoas querem ser julgadas pelas suas intenções, mas nos julgam pelas nossas palavras e ações, né? As nossas intenções não importam para as pessoas, elas só importam quando são delas, quando são as intenções delas. E eu acho que chega um ponto que eu cansei de ficar me explicando quando as pessoas me questionam diretamente. E talvez como indicação da terapeuta que eu criei esse podcast para refletir sobre meus próprios escritos, para pensar e ressignificar as minhas próprias experiências. Ninguém tem condição de dizer como eu devo me sentir ou como eu devo ser. E talvez essa seja a grande questão, né? A necessidade das pessoas de controlar quem somos e como funcionamos. Não sei, estou pensando nisso, pensando alto. Mas esse poema tem a intenção, uma única intenção de lutar contra o capacitismo. E o que é capacitismo? É quando uma pessoa sem deficiência nenhuma, seja física, seja uma deficiência invisível como a minha, que é o autismo, que as pessoas não percebem logo de cara que eu sou autista, né? As pessoas tendem a tratar a sociedade como se todos enfrentassem os mesmos desafios e todos tivessem as mesmas condições de enfrentar esses desafios. Estamos no mesmo barco? Não, não estamos. As estruturas de preconceito, as estruturas que esmagam os vulneráveis, que esmagam as pessoas consideradas minorias, existem. Nós não temos as mesmas possibilidades, nós não somos vistos da mesma forma. A partir do momento, por exemplo, que eu sou uma mulher numa área de teologia, eu já não tenho os mesmos direitos, as mesmas possibilidades de crescimento nessa área por ser mulher. E a partir do momento que eu ainda assumo que sou uma pessoa com deficiência, ou apenas sou eu mesma e por isso as pessoas percebem que eu não funciono da mesma maneira, isso já cria um mar de barreiras. Porque as pessoas estão acostumadas a um padrão de comportamento, há padrões dentro de estruturas e quando fugimos desse padrão, quando não conseguimos lidar com ele, nós somos mandados embora e a um mundo do não pertencimento. E esse é o meu mundo. Há um mundo em que eu sou estranha na minha própria família, o mundo em que eu não consigo lidar com as coisas igual aos meus parentes, aos meus amigos, há um mundo em que eu não sou aceita completamente e não consigo lidar da mesma forma na minha vida profissional, a um mundo em que nas redes sociais eu sou cobrada, questionada e criam-se expectativas a meu respeito sobre as quais eu não dou conta. tantas coisas que machucam, tantas comparações. Eu sei como é que você se sente. Eu tenho um parente que tem uma deficiência. Isso é capacitismo. Sabe por quê? Porque você não tem como comparar uma pessoa com deficiência com outra pessoa porque somos diferentes, temos experiências diferentes, deficiências diferentes. E ainda que estejamos num grupo de autistas, e é por isso que o autismo é um espectro, há muitas, muitas e muitas variáveis entre autistas. E cada variação define que somos singulares e não experimentamos as coisas da mesma forma, nem as enfrentamos com as mesmas possibilidades. Então, não compare pessoas, não ache que você sabe o que o outro está passando, só porque você o encaixou num estigma, numa caixinha, num rótulo, numa estereotipia. Um estereótipo só serve para que você não saiba e não conheça e não se aproxime das pessoas. Então, não haja com base em estereótipos, em preconceitos ou algo que você viu na TV, porque simplesmente você não está disposto a respeitar que somos diferentes, a respeitar que temos experiências diferentes e a respeitar que somos diversos. Nós não somos iguais. E isso não é problema nenhum. Se você só se aproxima de quem se parece com você, na verdade, você não quer se relacionar. Você só quer um espelho. Você só quer um eco de si mesmo. E a sua intenção de ser empático, de ser preocupado, não significa nada quando as suas ações refletem exclusão, refletem estereótipos. Eu já ouvi tanto, ah, eu já passei por isso, ah, eu já senti isso. Não, você não sabe, você não sentiu, você não passou. Porque não é só a experiência, quem a passa. A mesma experiência vivida por duas pessoas são experiências diferentes. Porque nós não temos as mesmas oportunidades. Nós não temos a mesma história e os mesmos bloqueios, as mesmas lutas diárias que precisamos fazer com nossas terapias, com nossos mecanismos e ferramentas de apoio para poder enfrentar as mesmas situações. Não, você não sabe o que eu passo. E aquilo que pode parecer piada para uma pessoa, pode simplesmente ser mais uma gota d'água. Do sentimento de inutilidade, o sentimento de baixa autoestima, da vergonha pública, da exposição, em meio a humilhações, a verdadeiras humilhações, que são simplesmente escondidas para quem está de fora, teatralizadas para que a gente se passe por louca, para que a gente se passe por exagerada. Então, a reflexão de hoje, além do capacitismo, é também para a gente aprender a respeitar quando percebe o sinal de alerta em alguém, de que alguém não gosta que seja falado certas coisas. ou até mesmo para que não sejamos invasivos e fiquemos querendo saber tudo a respeito de outra pessoa, ou falar sobre tudo da vida dela, ainda que seja em tom de brincadeira, porque a gente não sabe o que de fato acontece e o que ela passou sobre essas coisas. As redes sociais nos dão tanta liberdade que nos tornamos completamente sem noção do quanto quem está por trás de uma conta de rede social é um ser humano e tem todas as suas singularidades e que acabam sendo desrespeitadas por comportamentos invasivos. Essa é a minha reflexão de hoje e eu gostaria de fato de te desafiar a ser mais sensível às pessoas ao seu redor, não achando que porque você consegue ultrapassar certas coisas que todos têm as mesmas condições que você. Se quiser caminhar comigo, vamos. Apenas deixe que eu seja quem eu sou. Muito obrigada por ouvir até aqui, por acompanhar esse podcast e recomendo que, além de adquirir o livro da quarta coletânea de poemas, você pode me seguir nas redes que estão disponíveis aqui no podcast, nos links. Seja muito bem-vindo ao meu mundo, um mundo que não é igual ao seu. Então, vamos lá, vamos ao meu mundo. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, vamos ao meu mundo. Então, vamos lá.